Música Meus amigos, o programa Acenda Longas com Augusto Maranhão desta semana vai trazer aqui o grande professor Cláudio Calvão ele vai contar sua vida, sua história, suas obras o dia a dia dele, na cultura, na história do Rio Grande do Norte homem letrado, que sabe tudo e temos apoio aqui sempre dele, de seu dedé nosso querido Gomes de Mello, não é isso Gomes? Gomes é uma garantia mas o programa Acenda Longas, professor vamos logo conversar Cláudio Calvão nasceu aonde? Quem eram seus pais? Meu pai Augusto Carlos Calvão natural de Areis e minha mãe, Claudina Pinto Galvão Galvão do marido Galvão lá e nasceu aqui em Natal mas a família dela era de Apodi Jesus Ferreira Pinto de Apodi Lá de cima Doutor Chico Pinto capaz de ser parente lá de Moxaró Chico Pinto um abraço Doutor Chico Guilherme Pinto também que é juiz deve ser seu parente e você nasceu em Natal os primeiros passos foram aonde? nasceu em que casa? que bairro? ali na rua deixa eu ver como é o Luiz Scaldas no começo da rua Luiz Scaldas Rio Branco ou Luiz Scaldas? da prefeitura para quem está à frente da prefeitura para o lado esquerdo tem um quarteirão todo que no meu tempo eram as casas de um um italiano ou português chamado Miguel Barra tem nome de rua aqui em Natal é eu tinha não sei quantas casas e meu pai alugou foi lá onde eu nasci foi lá onde essas casas por sinal ainda hoje está lá essa casa coisa boa não vou passar lá a gente vai filmar não é? é isso bom passar lá para ver a casa onde eu nasci o professor Cláudio e as primeiras letras estudou aonde? bom a minha primeira professora foi Dona Carminha Maria do Carmo Navarro tia de Newton Navarro tem até uns quadros dela aí tem de jornalismo tem alguns aí eu fiz com ela o primeiro eu acho que o segundo ensinava tudo não era professor era naquele tempo não é? aí depois polivalente no terceiro ano eu passei para o externato o Monsenhor Pegado que era da professora Beatriz Cortez que era irmã aqui de um padre célebre conhecido aqui da tal Cortez depois não me lembro então o nome dele foi bem então eu fiz até o quarto ano e no quarto ano mesmo eu fazia a escola com o Monsenhor e minha mãe conseguiu uma bolsa do colégio de ginásio no 7 de setembro saudoso o 7 de setembro onde foi a UNP depois hoje é no CNP professor Dono Faúnes eu tinha medo dele todo mundo tinha porque ele era bravo feito um cinema lá até agora era uma pessoa que o professor tinha moral isso era que ele tinha aquilo fazia propaganda de campanha contra cigarro mas ele devia não fumar né? médico não diz não, não fome não não fazia isso mas ficaram fumando sou fagoso grande, grande chegou então eu fiz os quatro anos de curso de ginásio no 7 de setembro no 7 de setembro aí na 4ª série eu me influenciei para ser oficial eu não digo para ser oficial de marinha mas pelo menos para estudar na escola naval porque eu tive o pessoal aqui na prova tu gostava né? eu tenho trauma que eu não fui marinheiro eu tenho trauma que eu não fui marinheiro eu não sei a pessoa aí você conseguiu fazer a demissão? eu fiz eu fiz dois fiz a prova fiz duas provas todos eram executores de matemática você ia ser um oficial de marinha pá, com o bala não pensou hoje era um irante não, um irante de esquadra eu estava brigando aí com o cara eu pensava eu era até candidato a presidente não, dava show me diga uma coisa é ruim em matemática eu também sou ruim em matemática eu só sei fazer dois, dois são quatro aí eu fiquei boiando nesse tempo eu me lembro o outro não eu estava me preparando para o um outro concurso uma outra prova no fim de ano quando eu verifiquei que não havia mais tempo ou seja a idade o prazo a descrição eu me lembro que eu entrei numa fossa e fiquei assim o professor entrou de fossa tá vendo o marinheiro? o professor entrou numa fossa hoje nem se usa mais isso não a fossa era uma cabeça que ficou depressiva assim como ficou muito fica triste mas aí passou essa solidão essa tristeza aí foi logo no tempo em que sim aí eu entrei no meu primeiro emprego que foi na emissora de rádio educadora o nordeste que tinha começado há pouco tempo eu estudava lá eu estudava o artenero tinha um rapaz lá que era irmão do técnico-geral da rádio nordeste e tivemos um amigo e houve uma vaga lá na rádio nordeste e de controle e você está falando o que? anos 40? não, não anos 30? 50 50 50 pra cá 50 pra cá né? 50 aí então eu entrei na rádio nordeste conheci muita gente que hoje dá lá sobre os artistas de fora que eu vi que alguém peixou contra marinha eu vi professor a nordeste era de propriedade de marco marins e o diretor era exatamente doutor Eide Afurtado é quem travestou ele foi o nome é doutor Eide Afurtado foi quem fez o convite do meu pai pra construir aquela rádio o papai construiu a rádio e mais a torre lá no bairro nordeste tá entendendo? e esses artistas que o senhor está falando eu também estava lá assistindo Ivan Cury Ivan Cury Ivan Cury eu acho que eu não cheguei a ver não Ivan Cury o nome mais o nome mais o nome mais o nome mais brilhado desse tempo foi Gregório Barro e o Gregório o arco argentino o arco argentino mexicano 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 é o Gregório dos Santos é aqueles boleros que ele é um riso sucesso né o rei do bolero né e me lembro muito de artistas humoristas como Canelinha Canelinha era casado com uma menina de Natal chamado Cláudens Candelinha e Cláudens Andrade fazia dupla com eles e eles foram muito tempo também na Rádio Contí Pois é ele já ficou algum tempo em Natal o filho dele me lembro que estudava numa escola aqui algumas vezes ele veio e se apresentou ele é mulher ele é mulher eles seram cómpicos e tinham uma programação muito boa ela dizia existia novela telenovela radionovela existia mas tudo ela era reproduzida ou era feito aqui o pessoal o próprio pessoal da Cantones por exemplo que cantava no palco aí eu sentava a radiatriz era um tempo bom era um tempo bom nessa época era não havia era mais romantismo é você violência zero eu já nesse tempo eu já podia sintonizar a rádio com mais frequência porque meu pai já tinha que comprar no rádio houve um tempo que ficou sem rádio mas depois foi morar na rua já em Bartolomeu aí eu tinha o rádio Philips grande 10 faixa aí eu vivia sintonizado comecei a me apaixonar pela rádio nacional rio de janeiro aí o rapaz eu sabia de qual os programas todo dia eu perdia a rainha do rádio a rainha do rádio é muito programa de não sepa qual de auditório o pessoal batando mas os programas os programas destrutivos os programas educativos que eles tinham culturais era uma beleza havia muito profissionalismo é correção ali no rio de janeiro tinha a rádio nacional o marinho que veio a rádio do tamoio e a rádio o roqueiro que pinto e a tupi e a tupi exatamente que coisa boa a Globo também que vem depois a Globo vem mas diga uma coisa aí rádio nordeste aí vem casamento filho não não demorei muito a casar eu não na rádio nordeste eu era o controlista? era o controlista? era um luz um luz e o que é controlista? é aquele técnico que trabalha nos equipamentos de botar a emissora no ar no som tirando o som é naquele tempo era quem botava o disco pra rodar e passava o telefone pro locutor pra ler publicidade aí os textos o controlista ficava de um lado tinha um vidro e o outro mas a mesma coisa foi fechada hoje é a mesma coisa é então eu me lembro que eu escrevi um programa então eu não vi um vidro novela que é esse programa que era todo aí me banquei e fiz um programa sobre o natal baseado num romance inglês que eu li não original mas numa edição quadrinhos aí eu conservei aquilo num programa de uma milinovela de meia hora daí eu comecei a gostar de fazer isso e comecei a fazer coisas em setembro fazia coisa sobre o programa sobre a pátria a pátria a independência e depois eu tive um abuso com o diretor porque o detalhe é que eu não sei se sou você e o pessoal que está nos vendo aqui eu quebrei muito o disco de Elvis Presley eu não tenho isso corta isso Marilas corta quando começou o rock era um negócio que eu não tinha e o Elvis Presley era o mais campeão mas aí tinha os programas de pedido aí de vez em quando eu chegava um disco lá de novo de Elvis Presley e o pessoal incentivando eu dizia pô isso aqui você está botando botando dinheiro fora isso aqui que conta mais que propaganda quanto mais você vendia quanto mais você vendia as populações os indícios o artigo aí uma parte do dinheiro vai para os Estados Unidos cara nem tinha de ser pouco aí você está alimentando a indústria americana a indústria americana eu vou quebrar aqui aí fez enquanto quebrava um disco quebrado ah vai professor o senhor também na época foi Aguinaldo Raio sim Aguinaldo você viu aqui na base não ele morava lá o baio conta a história o pai dele era militar e morava na Vila Naval e todo dia ele passava na Avenida Neste com as irmãs quando ia para o Nordeste eu quando ia para o bota-fora de Aguinaldo não cantava não me lembro de ele cantar na Rádio Nordeste não agora parece que ele fazia programas de rumo no rádio atua ele cantava na partida depois ele começou a cantar na partida passou muito tempo aqui não? passou muito tempo aqui muito tempo foi agora espera aí você vai falar desculpa é um programa de família calma ele saiu viveu muito tempo em Natal saiu de Natal mas não dizia que não conhecia Natal evitava falar em Natal? falava em Natal ele tirou do currículo dele de Natal ele tirou do currículo dele de pedra realmente ele chegou aqui não fez nada não sei se é uma besteirinha de Rádio Nordeste ele chegou ao ministro ele chegou ao ministro saiu daqui o homem tá entendendo? o pai dele era militar era naval não era da força era naval e morava na casa na Vila Naval e passou ali no Alecrim? no Alecrim aquelas casas? na casa na Vila Adob com com a oito com a sete com a nove com a nove com a quatro a dois entendeu? aquele quarteirão todinho era Vila Naval era Vila Naval e ele morou muito tempo aqui aí nessa fase cria-se a a emissora de educação rural aí eu engajei lá direto deixei a Nordeste e fui lá eu era corretor de publicidade a emissora de Dom Eugênio era o Iussar de Dom Eugênio aí ia engarear clientes para divulgação Santos e Companhia paletó Siverino Bila de paletó gravada naquelas naquelas doutor doutor Barada que ele começa compre o carro tal loja vendia bem? vendia razoavelmente tanto que se hospede no hotel no grande hotel? é que eu fiquei até com a certa simpatia do grande chefe do doutor Eugênio Salles como disse era peixe dele então o doutor Eugênio era uma pessoa não tive contato com ele a não ser um problema que eu tive lá ele mandou me chamar e fiz as fases minhas com uma pessoa com uma divergência médica doutor Eugênio diretor-geral da educação rural aí nessa fase eu já faço vestibular para faculdade de filosofia e começo a fazer o curso de história onde era o local da faculdade? na rua Jundiaí na atual fundação Zé Augusto fundação Zé Augusto eu já leio fiz quatro anos história só voltando um pouquinho atrás no seu tempo de atendimento você foi aluno do professor Vércio Barreto? Vércio não quem foi seus grandes professores no atendimento? no meu tempo a figura assim mais brilhante mas era Floriano Cavalcante de Albuquerque desembargador desembargador professor de história nunca bateu um professor assim um negócio mas como professor ele é homem eu enchei na bola mas como professor não transmitia essa cultura não não porque ele tinha cultura demais aí não mudava nem não a gente não entendia eu me lembro que na primeira aula ela falava dos prolegômenos da história ainda hoje não sei que dia mas era um legôme eu também escrevi aí Maranhão bota aí o que é isso diretor para o Maranhão procurar o funcionário falando nisso eu interromper nós no discurso de direito professor saudoso professor Américo de Oliveira Cosme Monte que é a subsecretária de segurança aí eu me fazia Maranhão pergunta sobre o museu do Luz para interromper a aula professor é o museu do Luz ele disse ai ele tem que parar a aula para falar era o sótinho grande abraço a turma do professor Américo o senhor chegou a estudar com o Mocinho Mata do Atendeu ele foi ele era diretor geral do Atendeu ele era diretor ele foi professor e depois diretor foi no templo lá do Atendeu Clementino Câmara cheguei a ser aluno particular de Clementino Câmara é uma loja maçônica precisava me preparando para o concurso da Escola Naval o Collegio Naval Maria Perdeão grande é um iran a pessoa Clementino Câmara foi o meu professor de história do ginásio natal pois é Maria Perdeão é o meu ele com aquele charuto pegava o jornal botava dava um furuzinho aí na prova você aí homem você aí eu também está colando era uma figura excelente é um curso de história curso de história lá na Escola São José Augusto quatro anos terminou foi ser professor foi ser professor um detalhe engraçado eu fiz os exames e começaram lá com uma história de um eles já faziam isso no ano de um trote os calouros todos os recém-chegados da faculdade de filosofia a gente passa para receber um trote com o calouros o trote e eu vi lá um trote um amigo meu Rafael S. muito sério montado num burro fantasiado de Dom Fichote andando pela rua e aquelas curações eu vou fazer isso aqui nunca nunca não me pegue uma porcaria dessa no burro e perdi o do 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 eu também subi assim para a evolução estou fora desse já tinha esquecido a coisa quando a faculdade de filosofia abriu uma segunda época aí eu entrei na segunda época só que eu tinha trote aí passei aí eu fiquei eu fiz filosofia fiz história na faculdade de filosofia eu entrei lá no curso de sociologia tu é sociólogo bom não eu estudei uns seis meses e competentemente eu fazia ciências contato quando eu passei no versículo lá passei em sociologia também mas chegou outro que não dava para conciliar em duas faculdades ao mesmo tempo aí eu tranquei quando eu terminei esses contatos que quis voltar já estava jubilado mas professor aí filosofia sertório aí foi trabalhar mas fez um concurso público sim aí nesse tempo eu já ensinava no ginásio municipal que era no baú hoje é exato onde era agora é debaixo do viaduto chineiro ainda está lá meu pai foi quem construiu aquela escola municipal que a gente na área municipal o nome dele é mestre Zé Gomes de Mello é Gomes de Mello construiu o palácio de esportes também vai ter uma homenagem ao palácio de esportes sobre eu vou botar você para falar do seu pai que o seu pai foi construir você falar da viga lá né e aí começa a vai cair caiu caiu até hoje vai roma aí pronto eu ensinei eu ensinava na ginásio na ginásio municipal assinava no atendeu aí comecei a ensinar a história também no atendeu ensinei no meio no semestre no marista enfim eu me fixei mesmo no atendeu aí no atendeu eu já tinha deixado a escola que era onde é hoje que Silvio no atendeu novo eu não peguei o atendeu eu fui aluno no primeiro ano científico no primeiro ano que funcionou ali lá em Petrópolis lá em Petrópolis eu vou ver de Silvio Pedrosa aí professor professor aqui professor acolá é mas eu não cheguei a me entusiar mais como professor que eu lembro não é o senhor começou com o seu professor de primário eu fui para história porque eu gostava da história de história de ler história de romance de literatura ou histórica eu gostava muito disso então já vou para a faculdade porque essas coisas aí eu fui para aprender alguma coisa aí o destino jogou na estrada do magistério e afinal eu comecei a dar aula na aula na Ateneu e em outros lugares e na faculdade de filosofia eu entrei na faculdade de filosofia quando houve uma reforma e o curso de história que tinha poucas disciplinas foi aumentado foi acrescido de diversas outras disciplinas complementares por exemplo antiga dava-se história antiga no primeiro ano história da antiguidade aí cortaram para a história antiga e medieval outra história apresentaram apresentaram mais os currículos aí eu cheguei lá para falar com o professor João Wilson que tinha sido meu professor de história e eu liço o Melo James de Melo grandes dificuldades aí professor é verdade é verdade a sua história tem tem vagas aí você se interessaria sim gostaria interessaria e a história antiga já tem a professora Marisa Marisa Moura mas tem história medieval você troca ele troca para bater a história aí entrei e dei umas aulas na história e aí eu já estava casado nesse tempo ainda não aí eu sei que depois do casamento nesta fase eu fui fazer um curso em São Paulo de técnicas audiovisuais isso aí é outra história com muita coisa para contar porque a aula naquele tempo era só o professor no máximo um esquilo quadro negro aí veio o slide né aquele equipamento rodava assim os elates passavam na parede era uma novidade alma e começou foi a TV universitária com esse tipo de inovação nesse tempo ainda não havia como é que está o tempo aí Marilê não existia professor a gente vai dar uma pausa agora para o Vivaldo aí vamos entrar no segundo tempo a sua vida literária porque começou como curso primeiro livro a sua dedicação é mesmo do Instituto Histórico é mérito sou do Instituto Histórico de toda universidade do Instituto Histórico de toda universidade não é não né mas é da besta amigos corta aí que a gente vai continuar aqui com o papo com o professor Cláudio Galvão com assessoria de Gomes eu estou voando aqui porque aqui são dois oitentão eu sou um cinquentão aí eu fico aí né nem isso não é isso professor corta marinês meus amigos o segundo tempo aqui do bate-papo com o professor Cláudio Galvão assessorado por Gomes de Mello aqui ó é só os dois aqui mas sem delongas falamos no primeiro etapa sobre sua vida sua formação acadêmica agora professor é público e notório como a ministra aqui no Vila que você tem 25 livros escritos é isso mesmo professor por enquanto eu tenho 4 começados um e não diga isso não é mesmo professor e como é que começou essa sua vida de escritor biógrafo mas 25 é muito marinês é verdade eu acho que foi muito fora os artigos que ele escreveu para vários jornais eu tenho coração ninguém diz era eu saia do potinho do meu era o potinho de Natal e chegou do Norte no dia desse eu fui catalogar eu fui ler eu fui eu que fiz isso está dando de bom rapaz que aconteceu eu lembrava mais do que eu tenho escrito e achando bonito começou como essa sua dedicação a escrever a registrar eu eu como é que eu era da chefia era chefe do departamento de história da universidade no tempo de domingos no domingo de Lima e ele se ofereceu para facilitar a a universidade no tempo de domingos adquiriu uma coleção enorme de objetos soclóricos pertencia a Oswaldo a caduleira cheia de coisa de máscara de coisa de índio de coisa de vaqueiro de Oswaldo Amartim Oswaldo de Souza de Souza sim Oswaldo de Souza aí então no mínimo de mil me nomeou organizador daquele fui lá para a casa de Oswaldo não conheci e era a primeira vez que eu estava vendo aquele compositor que eu tinha ouvido em seus tempos da rádio impressionado com o tempero brasileiro que ele dava em todas as suas peças aí parede professor o senhor também era professor de história da arte não é? sim da universidade não é senhora deixa eu terminar essa história de Oswaldo que eu respondi é então eu fiquei conhecendo Oswaldo e um dia eu fui ao Rio de Janeiro fui a FUNARC era do departamento de arte essas coisas aí uma moça de lá perguntou e Oswaldo de Souza vamos lá por lá como vai aí eu disse está lá o cabelo é cadê o que? ele é vivo é sim mas é possível eu falei Oswaldo de Souza é vivo eu não sei porque de música publicada era quem tem que se publicar uma música para o piano e até nos Estados Unidos alguém gravou uma música dele aí ele disse mas você se dá com a vida não muito de vez em quando a casa dele você não topa fazer a biografia dele eu digo topo alguma coisa boa agora se topam pois então faça aí um ofício aí eu levei entregui eu logo vamos fazer foi seu primeiro livro foi seu primeiro livro na biografia dele Oswaldo de Souza do Canto do Nordeste que legal então foi tu tem esse livro? tem? tu tem esse livro dele? tem o Canto do Nordeste eu acho que ele se encontra mas eu lembrei um livro eu comprei um livro eu comprei um bom aí que mais esse aí foi então aí onde foi o pontapé de sua aí esse empurrão foi de cima para baixo eu não consegui parar até hoje não consegui você não se dedicou a biografia ou teve outros temas? mas é mas eu tenho a história da música do Rio Grande do Nordeste são dois volumens esse não é uma biografia eu converso com os índios aqui dançando cantando para no Torá no Torá no Torá dançando no Torá não é? não é? não é? não é? no Torá que ele está lá para o Salsinho aqui professor o senhor também era amigo de Câmara Cascudo por favor? o senhor foi amigo? sim bom ser amigo de Cascudo é um negócio muito muito especial é preciso muito coragem eu vou coragem para ele mas eu tenho muito boas recordações dele fui algumas vezes para pedir informação a ele primeira vez que eu cheguei lá mandado por um professor de história eu sou ele de Antas sou de história do Brasil ele me mandou consultar Cascudo eu acho que foi só para me introduzir Cascudo me recebeu um paletó e gravata e eu também estou agravado aí vai isso aí é professor aí é isso que você queria está satisfeito? é alguma coisa? não muito obrigado então eu vou embora eu vou trabalhar o senhor o senhor já tinha agora vai se embora comigo vou trabalhar mas o senhor também chegou a conhecer o o dos poetas o 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 Onde de Praeira, é? É. Onde de Praeira, é. A história diz então, por sinal, Luiz Monsalva fazendo um show no Alecrim, disse que Praeira deveria ser o hino de Natal. Perfeito. Ele fez um show no Alecrim, lá na Avenida, ali no Cinto Autochote. No relógio, não? Não, no Cinto Autochote ali. Aí, ele disse que Praeira deveria ser o hino de Natal. Goste, bota um pedaço, Marinete, de Praeira. Olha, o relógio aí. Relógio, sim. Eu gosto. É de 1932, Casamento de Meu Pai. Que beleza. Mas acho que tá batendo rola de Deus. Me diga uma coisa, o segundo livro. Oswaldo Souza I, o segundo. O terceiro, o quarto, o quinto. Aí já vai a possibilidade. Vai dizendo os seus livros aí, né? O que mais me empolgou. Olha, esse... A minha tese de doutorado em São Paulo foi sobre Cascudo e a música em Cascudo. Porque todo mundo tinha que escrever sobre Cascudo, sobre folclore, sobre isso. Mas nunca sobre música, não. Aí eu peguei um livrinho assim, dessa do seu. Aí... Foi... Como no curso de doutoramento em São Paulo, na música. E... Eles me aceitaram lá. Eu sou doutor. Entendeu? Serecidamente, eu sou doutor. Eu sou doutor. Eu sou doutor. Eu sou doutor. E os últimos trabalhos seus escritos? Qual foi? Agora eu... Você tem quatro encomendados aí, mas o 25º, o mais recente. Pois é, essa é a biografia do professor Antônio Pinto, célebre professor Antônio Pinto do Ateneiro. Antônio Pinto de Medeiros, você conheceu o professor também? Não. Antônio Pinto era uma figura que... Era um jornalista e foi professor do Ateneiro do Ateneiro. Era figuraço, era professor? Era figuraço, agora como jornalista. Trabalho de Medeiros. Esse livro já está aí nas suas 150 páginas. Eu tive um retrocesso danado agora com esse começo do ano. Eu passei quase um mês de ir até o hospital. É que a idade chega, né? É meio grave, mas não escapando. Vai escapando, ótimo. Os seus livros aí, o que mais lhe empolgou, o que mais você gostou que... Não, são dois, mas o que eu gostei mesmo foi dele. Esse de Cascudo, Cascudo e a Música, é um livro maçudo. É um livro que eu tive... Pesquisou mesmo. Eu pesquisei noventa e tantos livros de Cascudo, de começo ao fim, atraindo informações que ele desse a respeito de música. Você tem a coleção de Cascudo toda? Do livro de Cascudo? Velha Segura? Cursinha Africana, geralmente? Dois ou três. Você vê que também tinha um carro... Ele viajou a África quando voltou e escreveu um livro. Merguinha África. É, eu tenho esse. Agora tem uns antigos que eu não tenho. E vai ser difícil achar agora. Então, Cascudo... Ele era um sujeito assim, todo mundo falava Cascudo. Mas Cascudo me tratava como uma... Eu tenho... Tem que parar para voltar para trás, senão a gente não vai entender. Eu estava atrás de uma bolsa, ou de uma ponte de estudos para Portugal. Aí fui lá pedir a Cascudo uma... Eu já tinha... Uma carta de recomendação. Uma carta de apresentação. Então, ele... O diretor parece que era da Fundação do Bento. Eu sempre teve uma autoridade. Aí ele disse... Eu apresento o meu sobrinho, Cláudio Gão Morro. Eu tenho essa carta aí. Eu sou... Aí ele disse que... Cascudo... Cascudo é meu tio, olha aqui. É... Documentado. Mas aí fui muitas vezes... Quando eu fui escrever sobre a modinha, eu disse o que estava fazendo, o que tinha feito. Ele sentou-se na cadeira, botou aqueles óculos... De garrafa. De garrafa. Começou a ver. Aí, de vez em quando, ele fazia um ar de riso, eu olhava... Fazia um ar de riso, eu olhava para ele. Aí... Meu filho! Aí eu estava com o gravador, já pronto. Já gravei toda... Toda coisa. E... Essa... 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 Essa fala dele... Eu tenho... Toda... Tenho gravada. E tenho... E é... O... O... Prefácio do livro. Do livro. Ah! Que legal! Foi... Essa foi assim... Um negócio que eu não imaginava... Muito dessa. Professor... Desculpe aí... O senhor também chegou a viajar... A Europa... E para três idiomas. Francês... Inglês... E... Italiano? Francês... Inglês... Italiano... Espanhol... Espanhol... Quatro... Quatro... Tá certo... Tem. E... Um dia eu vi o dono com um barco de lá... Ela me vem vendo... Aí comecei a conversar com uma senhora... E eu sou o livro... Aí... Aí eu disse a ela que... Eu era brasileiro... Eu disse... Você é brasileiro? Mas você fala muito bem, Italiado. O professor é indo e voltando. É porque quando eu falo ali, eu arremendo o sotaque do... Ah, pô, você é um gangueiro. Você falar inglês com sotaque natalense não é aquele mesmo mais correto que seja. Ele vai entupir alguma coisa. Falando na Europa, os nomes aqui velhos. Parece que o senhor vai fazer um livro sobre um padre que eu já fiz. Um padre que foi prisioneiro de guerra. Como é o nome do padre? Ele já fez, é o padre Jean. 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 Ele chegou aqui como natal? Foi seu amigo? Ele foi prisioneiro durante quatro anos. E só saiu do campo de concentração quando os americanos invadiram o campo e liberaram o padre. Ele estava com um tuberculoso com 40 quilos. Puxa! Puxa! Ele já era padre? Já era padre. Já era padre. Ele tornou uma campanha na casa de Hitler de pegar tudo que era padre. Estesos, cigano... Você viu o tamanho da árvore dele? O campo de concentração? O campo de concentração. Foi bem, aí então ele veio para o Brasil e se encontrou no Rio de Janeiro com o padre Martinho. que ele morava de Natal. O padre Martinho convidou que ele vir para cá. E ele veio... Não sei, não me lembro, na década de quatro. Não. Na década de cinquenta ou sessenta. Aí falou que se tornou seu amigo. Aí lá vai outra história. A rocha! Tem que voltar para o passado. Quando eu estava fazendo a pesquisa das modinhas, eu visitava quase todos os sábados, praticamente eu estava com a filha do grande poeta Segundo Vanderlei, Consuelo, que havia sido amigo e irmã. Mas vive ali aos seus oitenta e todos os anos, já enxergando mal. Mas uma memória, rapaz. Cantava. O que era esse livro de modinha? Tem de... De registro dela? Muita coisa de registro dela, de músicas que ela cantou e eu escrevi. Então, todo sábado que eu ia, chegava lá o padre João e ia lá para a mesa do jantel, e eu ficava vendo assim, tomando café lá e com uma sobrinha de Consuelo fazendo... A lotações. A lotações. Ela danciava muito. Fumava demais. É. E aí teve... Aí ele fazia... Era um trabalho que eles tinham na... Na... Como é que eu vou dizer ali na beira do Potengi? Tem um nome ali atrás da... Na Lipa, não. No Lucas. No... No Quartel? Ali como era o nome daquilo. Brasília Temosa, não. No nosso Natal. Passo da Pátria. Passo da Pátria. Passo da Pátria. Valeu, diretor. Eles tinham que eu fazer contas e projetos, essa conta também. Aí o Consuelo disse que ele tinha sido... Por quê? Prisioneiro no campo de concentração. Fiquei com aquilo na cabeça. Esse... Passou... Aí fui falar com ele. Ele falou... Realmente... Se ele topa... Gravar um entrevista na minha... Um pouco... Não. Aí no outro sábado eu já fui com o gravador... E gravei duas fitas com ele. Aí baseado nessas fitas... E eu fiz o livro. A nacionalidade dele para... Polonês. 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 Agora... O... A vida dele aqui em Natal foi sempre no colégio. E pouca gente sabia disso. É uma coisa assim muito particular. É... Como ele tornou-se amigo de Padre Martinho. Padre Martinho também parece que era polonês, né? Não sei. Não, polonês não. Parece que ele era... Não sei. Não, eu só sei que Padre Martinho na época da guerra... Aí dizia que ele tinha uma escuta lá na torre da igreja de São Pedro. Não sei se ele era do outro. Era no cemitério. Hein? A rádio ficava no cemitério. Ele pegava no túmulo ali da... Acho que era da menina de... Como é? Aquela mocinha que faleceu moça. É... Januário 5. Januário 5. Ficava ali em cima. Ele via o porto. Tem um navio tal no porto, tal hora, tal hora. Os americanos fizeram uma tucada e pegada. É... Ô professor, o senhor também teve conhecimento com o Oswaldo Lamartine. Sim, demais. Oi. Oswaldo Lamartine. Meu pai, quando veio do interior pra cá, ele foi ser soldado de polícia. É. E não sei porque cargas d'água ali. E eu perdi de puxar mais de novo. Meu pai, ele se tornou... É... Não é guarda-costas não de Januário Lamartine. Era... Segurança. Segurança. Não sei... Ele era filho de Januário Lamartine, né? Ele era filho de Januário Lamartine, né? Ele era filho de Januário Lamartine. Ele levava para o papai buscar o Oswaldo, o cavalo. E os dois saíram passeando por favor dele. Ele dizia... Esse aí... Tirol... Cheio de granja aqui, né? Só tinha mato por aqui, o quartel. Não tinha nada disso. Ele e o Otávio. Então, os dois... Oswaldo. Toda vez que ele encontrava o Oswaldo... Ô, rapaz, cadê ele? Como é que vai o velho? Não sei... Que coisa boa. Tá na graça dele. O meu pai era meio... O cara mais calmo do mundo. Antigamente, tinha um... Um delegado aqui, um bravo ali. Na hora da polícia. Joca do Pará. Isso. O famoso Joca do Pará. Como o diabo. E o papai estava de sentinela. No... Aí na... Ali pela Escola do Rio de Janeiro. Que era só moto ali, né? Ali era um quartel de cavalaria. É. A gente andando por ali. Na PM, é. Aí um cara saiu de... De dentro de uma noite. Aí partiu pra cima dele. Aí... Aí o papai... Botou ele abaixo do chão. Puxou o sábio e encostou na garretta. Ele falou... Tenta... Sai... Eu sou o Joca do Pará. E não diga isso, não. Aí... O Poco não levou uma... Uma sabrada. O Poco... Aí... Aí... Se passava por ele, ele não fazia de conta que não via. É... É uma história que ninguém tem esse resisto. É o meu marireiro. É um resisto, né? Para arrombar. E o Oswaldo fazia... Eu tinha o carinho dos nomes. Ele também escreveu muitos livros, né? Oswaldo. A vida do sertanejo, né? O dia a dia do sertão. Uma vez ele levou o coelheiro, a minha esposa e... Tivem essas outras pessoas para um almoço lá na fazenda dele. Ou o que eu gostou. Mas era... Era um período de seca. Rapaz... É diferente demais, né? Quando jovem, né? É diferente demais, né? Carlozão. Carlozão. E você não via um verde. Tudo seco, seco, seco. Que outro. Na vida do sertanejo. É para arrombar. É. Mas ele vivia ali com o maior gosto. Ele escreveu um livro sobre ponta de faca, né? Tem. Acho que ele sempre tem. Inclusive, agora, o... É Naumar, que é um cantor ex-Chang Kai também. Sim. Quiseram pegar esse livro lá com a minha maior no seco para contar alguma história. Então, só em seus livros, onde é que a gente está de quê? Ainda está só em Sebo? Ou ainda está na livraria que da Universidade tem? Ali da Zé Augusto? Ali na rua Mipibu, né? É. Na rua Mipibu, né? Tem. A Zé Augusto não deve ter nada, nada. A Fundação não publicou nada mesmo. É. Mas ali não é Zé Augusto, não. Ali é da Universidade, não? Ou é da Fundação? A livraria da Universidade é lá no campo. Lá no campo, é. A livraria do campo. Não tem nada, não. Porque esses livros não são vendidos, né? São, assim, um doido para você que está interessado. E a história do padre, quando você publicou? Houve algum rebuliço assim? Ou, não sei se não há? Uma teia de aranha aí, de abelha. Tranquilo. O lado que ele passou por um prisioneiro. Eu tenho metade do livro para a igreja de ler. Tem alguma coisa aí. E esses quatro que você está entabulando aí? Você podia declinar? Ou é segredo de Estado? Não, não, não. Os quatro... Quem é o primeiro? Esse que está na... O tabulando. Na igreja de Antônio Pinto. É a biografia de Antônio Pinto. Sim, Duque, você falou. Antônio Pinto. Aí, antes dele, Henrique Brito. Eu conheço os Henrique de Brito, lá em Barra de Santana. Henrique Brito foi de um grupo que cantou de músico no Rio de Janeiro. Inclusive, era o Bando dos Tangerais que Noel Rosa participava. E ele foi quem inventou o violão elétrico. Ele é considerado, eu tenho recorde do jornal azul, como o inventor do violão elétrico. É. O Henrique Brito? Henrique Brito. Então, o inventor brasileiro do violão elétrico. Tem uma chata aí do violão elétrico. Ele estava saindo livro, essas coisas. E ele foi da época de Noel Rosa. Não é? Não é? Não é? Não é? Ele enchia a cara de cana. Você vai queimar o crime do homem. Ele saia do Rio para Porto Alegre com o Bando dos Tangerais. Ia para os Carvalhais e a turma ficava preocupada na hora que ele ia chegar para fazer o jogo. Não é intrigacional. Não lembro dele, rapaz. A gente queima o crime muito bom. E o outro livro? Dois já falou. E o terceiro? O terceiro é Djalma de Leão. Djalma, que coisa boa. É, boa, lamentada. E eu parei por causa do Henrique Brito. Aí o outro... Djalma foi soldado em 1932, na Revolução. Lutou contra São Paulo? Foi. Foi. E eu tenho detalhes dessa fase. Henrique Brito. Era forção, procador. Ele era professor da Educação Física. É, professor da Educação Física. E ele lutou boxe no teatro. No meio do boxeador. Meteu o cacete do cara. Organizaram... Um ringue. Um ringue no teatro. Carmo Iborno. Carmo Iborno. E foi fundador do jornal. Não, não, não. Jornal de Natal. O senhor viu que vai mordar esse lado de soldado dele lá em São Paulo, lutando contra o estado de São Paulo. Né? A Djalma. Tem uma foto dele deitada lá no acampamento. Né? É, parece que eu tenho essa foto. Tem. É uma clássica foto. Falou três. E o outro? Dá para falar ainda? Lembra aí, professor? Um quarto. Um quarto. Ah, lembro de um quarto. Sim. É esse do padre. Ah, sim. Que vai ser ilustrado a entrevista dele. Ele fala, por exemplo, Flandt de Hitler. Um milho. Aí embaixo eu fui. Heinrich. Aí a gente... Aí tá um pedacinho da vida do cara. Nasceu em tal lugar, morreu em tal lugar. Foi chefe de tal esquadrilha. Coisa assim. Mas é sobre o padre Jair. É esse aí. É. Mas é outro livro. É. Esse tá pronto. Inclusive esse tá com o Zé Corrêa. Grande Zé Corrêa. Um abraço aqui pro Zé Corrêa. O homem que fez um documentário, né? Natal, Inclusive o Zé Corrêa do Mundo, com a Fundação Ampa. É. E aquele livro sobre a Ribeira? O livro da Ribeira, né? Que livro, hein? Mas... E a Ribeira, professor? Voltando aqui os dias atuais. Será que não se recupera, não? Não sei. Porque ele tá muito estragado mesmo. Erra pra Álvaro Butacinho. Ninguém paga IPTU. Ninguém paga ISS, que for fazer negócio na Ribeira. Não recupera, não. Se não tiver comércio... Lá a Ribeira foi o grande começo de Natal, na época da guerra. O Porto, né? O Porto. Depois fizeram aquela rodoviária. Aí, quando ela saiu daqui, acabou a Ribeira. A rodoviária velha era muito popular. Era uma grande estação de passageiros de ônibus. Aí fizeram aquele mostrego, inclusive, com o nome de Djalma Maranhão. Mas ali foi a parte de cá na Ribeira. Acabaram com o tabuleiro da Bahia. O senhor lembra da Agência Pernambucana? Eu lembro. Era Luiz Mumão? Era Luiz Mumão. É Luiz Mumão. Me lembro muito dele. Vinha lá com a boca de som, espalhada pela cidade. E a revista lá que vinha? Tudo que ela desenvolveu. Ainda que eu fui lá, ainda tem o nome. Agência Pernambucana no piso. Eu comprei muitas revistas em espanhol. Da Life. Fala espanhol, Paulo? Não. Eu comecei a estudar, mas na Fundação do Sr. Augusto, tinha uma professora que começou a ensinar a gente. Mas depois ela foi embora com a Ribeira e eu parei. Era só professora. Estou achando que só conversa tem algo mais. Não, senhora. É uma professora. Está muito interessada nessa professora. Quem estudava comigo também era Grilo. O saudoso Grilo. Foi um programa legal de Grilo. E aí ela disse para Grilo que tinha uma espanhola. Olha a música. Olha onde ele foi aprender isso por causa da espanhola. A espanhola era esposa de um ato, de um coço, parece. Aí ele dizia, E você tinha a voz do meu marido. Marilene, corta essa fala de gomes. Gomes é perfeça. Mas, professor, o programa está chegando ao fim. Não mais eu queria falar uma coisa aí, registrar. Vamos, uma hora precisa de passar, Marilene. É verdade. Bom, o escritor... Eu não sou escritor profissional. Eu fui professor com 25 livros. Pois é. A ideia mandou? E cheguei a isso, não é? Porque gostava dessa... Ainda curto isso. Então, aí... É uma terapia produtiva. É. E eu... Esses anos... Eu produzi muito pouco por causa desse problema que eu tive, que afetou um pouco. Não, mas essa Covid também derrubou... Eu estou admirado porque não gaguejei nenhuma palavra aqui. Não esqueci. Você está zerado. Mas, a cabeça... Mas, a cabeça... Melhor do que eu, senhor. O que está faltando aqui? Você não... Está nada. Ô, professor, no livro de... Antoneão... Antoneão, não. Antoneão, não. Antoneão Cadantas. Senhor, tem algum fato de tutoresse? Não. Você não teve nenhum nome? Ele perguntou porque ele já leu, professor. Eu já li. Diga aí, professor. Muito, muito, muito. Muito, muito. Só pegar os fatos curiosos da vida dele. Antoneão Cadantas já foi contemporâneo do seu pai na polícia? Não, não foi contemporâneo, mas ele se conhecia. Falava os alas do Antoneão. Meu pai me levava para assistir às horas. A retreta de banda e música. Eu vi na Praça Pedro Velho. Tinha uma espécie de... Como é que se chamava aquilo? Uma espécie de palco. No meio da palco. E ali parece que era todo domingo que era a... Uma retreta. Uma retreta da polícia. Todo tempo da ponte. Eu fui duído, me lembro que eu fiquei andorando. Tu morreu aí naquele tec da Praça Pedro Velho? Como tu palco? Eu fui duído. Ele tinha uma tartaruga para levar. Pedro Cavalcante me confidenciou que ele tomou bem naquele tec da Praça Pedro Velho. Só vou dizer para nós três. Eu maninei, você me corta. Eu levava muito resto de comida. É, para tartaruga? Os peixinhos. Meus amigos, o programa está chegando ao fim. Nós tivemos aqui uma tarde agradabilíssima com o professor. Cláudio Galvão, assessorado de Gomes de Mello e sua paixão pela espanhola. Depois vai começar sobre isso. É isso. Mas é isso. TV Assembleia sempre trazendo aqui os acontecimentos que fizeram tanta história aí na nossa cidade e que se a gente não registrar, vai ficar esquecido. Tivemos a honra de saber que o valente Jocador Pará seu pai já enquadrado nele. Ninguém vai ver dessa história. Isso é uma coisa que só o dia a dia e só a TV Assembleia traz pra vocês. É isso, Marina, é isso. Obrigado pela audiência. Contamos com a sua aí audiência e com essa turma maravilhosa. Gomes de Mello sempre fazendo sucesso. Agora trouxe aqui o nosso querido professor Cláudio Galvão, que já falou outra coisa para finalizar. Ele foi afilhado da grande Viúva Machado, Amélia Duarte. Ele já contou essa história no programa da Viúva Machado. Obrigado, professor. Corta, marinês. Praeira dos meus amores Encanto do meu olhar Quero contar-te os rigores Sofridos a pensar em ti sobre alto mar Música 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 Música